Mama Didi, o meu 용ano? O dumimuyu não bateu perto? O dumimuyu não bateu. Sabe o coração não, negra? O dumiminary. dez たけれbendeu. Sim, mudou Quem é isso? Eu não tenho certeza a sua vida? Eu não tenho certeza? Eu não tenho certeza que a sua vida está aqui, mas que está aqui em Zubikorku O que é isso? Transcrição e Legendas por Qt. во. Tu o que te amor? Tu o que? Que tu amor? Tu amor? Tu amor? O que tu amor? Tu amor? Tu amor? Como é o Nvzozo? Como é que o Nvzozo vai ficar com uma coisa? Nvzozo? Como é que você quer dizer? Nvzozo? Se você quer dizer que o Nvzozozo vai e ele vai ficar com a casa? Ah! Psst! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative 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 o sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. Eu vou falar um pouco mais um pouco. Eu vou falar um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Você não vai aparecer uma coisa boa. Você tem que me dar um pouco mais. Sim, sim. Temos que nós vim aqui. Por isso que nós estávamos na nossa casa. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. e a gente tem que fazer isso. É isso aí. Viu? Como você conhece a minha mãe? Você conhece a mamãe? Debra. Eu conheço a mamãe, quando eu vi que a mãe fala que ela não tem um filho, ela não tem um filho. 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 Nós nos envolvemos todos que, se tornamos com o bem-vindo. Logos, nós nos envolvemos. Eles nos envolvemos com o meu coração de Deus, por isso que nós nos envolvemos com a fama de Deus. E really estive com a fama que nós podemos nos envolvemos. Como assim nos envolvemos, eles nos envolvemos. Vamos a fazer um poder para você. Aí eles podiam pedir uma criança, como a criança tem uma criança numa vossa, além disso, digamos, era o coração muito bom, mas quando ela estava agitando, até que quando ela estava agitando, ela quando ela estava agitando ela estava agitando, ela estava agitando e ficou mais difícil. E eles estavam agitando. Então, a gente estava agitando. Depois, eles 3. Nessaellow ele comete o paccho ou o filho Oilim da igreja ethel alamarãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã. Mas eu acho que ele vai ver com os homens. Ele vai ver com o meu filho. Ele vai ver com o meu filho. Por isso, é importante que você fique com a cultura de outros. Você vai com a cultura de outros. Você pode ter uma cultura de muitos mais grandes. Sim, sim. Você vai ter uma cultura de sua cultura. Você vai ter uma cultura de um grupo de fundraisers. Você vai ter um grupo de fundraisers. Então, vamos lá, vamos lá. Não, não é? É que eu falo que ele lhe fez. Isso é um povo que lhe fez. É um povo que lhe fez. Ele falou que ele fez, ele fez a compreender uma minha família. Ele fez fazer a minha família. Ele fez isso. 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 As pessoas continuam, se torne as milagrações. Eles estão tudo no busco. Eles estão ainda movendo filhos. As pessoas criam todas as milagrações. As pessoas que vêm do mesmo trabalho. Eles estão fazendo a melhor forma. Eles estão fazendo dinheiro nessa parede. Nós não estamos fazendo dinheiro, mas eles não sejam. Os dois nos 힘 de rouge e do mesmo. Eles estão fazendo dinheiro. Eles estão fazendo dinheiro. Eles estão fazendo dinheiro no mesmo. Por isso, nós estamos fazendo a hora de ver Mama Deborah. Eu quero ajudar você a fazer isso. Quando você tem uma barriga, tudo bem. Mas, você fazer uma barriga de coisa assim. Você fazer uma barriga de coisa a partir de uma barriga e o que você, você depois faz uma barriga, você tem uma barriga e fica com isso nele, até um fogo onすleiro e desigital. Você faz mais de alguma coisa. Então, a gente não sabe como fazer a turquinha. A gente tem que entender comigo. Mas a gente tem que entender e escreverar oermo. A gente está fazendo isso. A gente sabe poder fazer a turquinha em casa. Mas isso é feito no Irreyu. Isso é isso. E o nosso grupo tem a uma drapera da turquinha. Agora, a gente fala que pode ter que usar em casa. nos dizem que as pessoas não sejam bem, elas sejam bem, porque o estado não sejam bem, elas não sejam bem, não. Você fala? Você tem que sejam bem para a pessoa não, mas sejam bem, Eu não sei. Eu não vou dar para todos os malos, mas curando qualquer coisa. E se não pode dar para o pessoal. Você vai lutar para quem? Você deve serem. Você pode fazer isso. A pessoa já está aqui com muita experiência. Eu lembro do que você deve falar com essas coisas. Você deve se ouvir. Você acha isso. Você deve ter que... Mas, você tem que fazer essa situação do que você não pode fazer? Sim, muito. A gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso, porque o que a gente tem que fazer isso, eu estou dizendo que o corpo não quer fazer isso. E a gente tem que fazer isso, porque ele não pode fazer isso, porque tem que fazer isso, porque isso não é bom. Então, eu estou pensando em não conseguir isso. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.